Olá pessoal, hoje eu vim explicar para vocês por que que Fachin tirou das mãos de Sérgio Moro três processos do Lula. Na verdade eu não vou explicar, eu vou colocar dois vídeos para vocês refletirem. Ambos os vídeos foram retirados do canal Politicamente BR, eu vou deixar para vocês na descrição o link do canal do Politicamente BR e quem sabe vocês consigam compreender o que na verdade é o STF. Quem são os ministros do STF, tá ok? Então é isso pessoal, reflitam depois de assistir o vídeo e vamos ver o que que a gente pode começar a fazer, começar a se articular, quem sabe é uma manifestação para parar isso, porque a Lava Jato está em risco, a nossa soberania está em risco, como eu disse no vídeo anterior e o Brasil está virando a verdadeira casa da mãe Joana. Então segue os vídeos aí, tenham todos uma boa tarde e fiquem com Deus. Tenho em minhas mãos o manifesto de centenas de juristas brasileiros que tomaram lado. Apoiamos Dilma para conseguirmos juntos na construção de um velho que queremos. É o governo que preservou as instituições democráticas e jamais transigiu com autoritarismo. Um governo que não tentou alterar casuisticamente a Constituição para buscar um novo mandato. um governo que sempre escolheu para chefe do Ministério Público Federal o primeiro da lista tríplice, elaborada pela categoria que não alguém de seu convívio ou com invenção. Os alimentos criaram um mercado seguro para os pequenos produtores agrícolas, preferencialmente organizados em cooperativa. Entendemos, portanto, que muito mais que uma candidatura, o que está em jogo é o que foi conquistado. Por isso tudo, declaramos em conjunto o apoio a Dilma Rousseff. É hora de unir nossas forças no segundo turno para garantir... Nós já decidimos. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência da Bolsa. Eu entrevistei pessoas aqui que diziam, que diziam, por exemplo, que lutaram, né, pela amnistia, diretas de ar, constituinte, e que naquele momento de luta, de embate, de enfrentamento mesmo, né, de ir para a rua, de ir para os comícios... Algumas pichações, que eu também... Pichações... Eu preciso só ter algum cuidado para não confessar muitos crimes, mas estão todos prescritos, né? Quase todos, aliás. Conheci um professor que foi fundamental para me mostrar que o mundo não era só o mundo que a gente via. Chamava Edílio Ferreira. O Edílio era o professor de língua portuguesa e literatura, me fez ver o mundo com outros olhos. Era um homem progressista, ligado ao Partido Comunista, aos movimentos de esquerda, um homem que tinha uma visão plural e aberta da vida. E entrei na faculdade, e para mim, a surpresa, o movimento estudantil da faculdade dele era o mais reacionário de toda a universidade. Depois eu percebi que a surpresa não era tanto assim, que os estudantes de direito, não raros, são muito conservadores. Acabei me ligando à questão da terra e, obviamente, a luta pela reforma agrária, que foi o segmento no qual eu mais participei durante o movimento da Constituinte. Uma das imagens que eu tenho muito presente é no comício das diretas, com pessoas que mais tarde seguiram caminhos tão diversos, né? Pessoas que acabei depois conhecendo em São Paulo, que tomaram outros caminhos, como o Franco Montoro, o Mário Covas, né? E mesmo aqui no Paraná, né? Abriu-se um leque, né? José Richa, Escalco. O Richa, Escalco, o Requião, o Maurício Frutti, que obviamente não pode ser esquecido, obviamente, nesse contexto todo. Percebeu-se, na verdade, que a luta pelo poder, para alguns, as divergências ideológicas, para outros, a divergência de projeto de vida, de percepção de sociedade, acabou e isto, se esfacelando, isso já se percebeu na Constituinte de 88. Nós escrevemos, na época, um trabalho sobre os partidos política e renda nacional. E uma das nossas conclusões, em 1978, era de que o único partido que poderia ser chamado por esse nome, era o Partido dos Trabalhadores, e que tinha um programa de transformação do Brasil. De modo que, mesmo depois da Constituinte, a ilusão se manteve. E, em parte, se realizou, em parte, não. Obviamente, vivemos também um pouco dessas contradições que o Brasil de hoje vive. E que é o grande leite-motivo do PT, né? Exatamente. Exatamente.